Eu ainda tenho muitas pontes velhas pra cruzar Sem falarmos muitos rios que eu preciso vadiar Tenho ainda as montanhas que eu pretendo escalar Um deserto a percorrer até o oásis encontrar Mas tudo isso eu tenho ainda que esperar 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 Tenho ainda muitas noites pra dormir e pra sonhar Muitas emoções ainda pra sorrir e pra chorar Conservo ainda os desejos que eu quero realizar Mil perguntas quando for a minha hora de falar Mas tudo isso eu tenho, ainda que esperar 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 Só sei o hoje Nada sobre o amanhã Nessa vida passageira em vão Só sei o hoje Mesmo assim eu faço planos Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Pois justo hoje descobri o quanto eu te amo Por isso eu estou aqui, não vou te esperar Não vou te esperar